Música Minha nome é Ude Sede, mora na Guiné-Bissau, no setor de Adandu. Mora junto com minha homem, com minha quatro filhos. Mas desde que ia entrar na proceta, quatro anos. Não sei se não, por certo, minha vida muda. Música Música Para descobrir a sociedade, é em ser realizado. Seja que o curso é o projeto esteja emagrada. Se você não for mais um família, se desenvolveram e estão no meu cargo. Se você não for mais uma família, eles estão fazendo anos 10 anos. A família tem uma casa na carreira, eles estão fazendo isso aqui. Então, se não for mais um curso, nós estamos fazendo isso aqui, eles estão fazendo isso aqui. Tem anos 60 anos em março de trabalho. O que que é que você faz isso vai ajudar. Você vai levar um saco de arroz, cascado. Você vai ficar a gente, não vai durar um manco de tempo. Você vai trabalhar para o trabalho. Você vai trabalhar? Você vai trabalhar, você vai trabalhar, você vai trabalhar, você vai trabalhar, você vai trabalhar com uma companheira. Você vai trabalhar com aquele curso que não vai oferecer a Bissora. Não vai fazer força, não vai fazer o trabalho. Você vai trabalhar se não, se cada um com quatro, você vai trabalhar com as pessoas que estão aqui. Não se torna a um trabalho, mas não é para fazer tudo. Eu penso que se tivesse levado um desenvolvimento mais alto. Aí eu penso que aquele desenvolvimento está grandíssimo! É porque não é uma fonte! Isso é o que se livrava antes de se livrar. Eles estão crescendo e ficando no uso de mulheres que estão limpando. Não é uma fonte de saberes de bairro que nós somos. Ela viveu! em dia de sábado. Mas a cada mês, nós fazemos três piases. Se a gente tem de novo, nós fazemos um búlaino, que não estávamos contra ela. Nós estamos aqui. Nós estamos muito contentos. Por isso, nós vamos fazer o futuro. Por isso, nós vamos tirar as armas. Meu nome é Luis Sanya. Eu tenho 44 anos. Minha vida mudou em 2009. Através do Pursete. Nós saímos aqui com o meu primeiro. Nós mudamos. Põe o meu filho. Põe tudo no futuro, dentro da minha família. A diferença tem na metade para vir aqui no tempo. Nunca é cozinada. Nunca é trabalho só, nunca é sem regra. Mas nós estamos entrando no Pursete. Não tem diferença. Minha vida mudou. Não tem diferença. Não tem diferença. Nós temos 50 pessoas. Nós estamos trabalhando. 25 dias para entrar. Estão trabalhando por amanhã. 25 dias para entrar. Estão trabalhando de tarde. Nós não preparamos para poder colocar mais outras plantas. Não. Nós não pegamos mais outras plantas. Não pegamos mais plantas para aumentar. Porque aqui no tempo, nós vamos ter uma milha de maio. Gostos, então vai ter milha de junho. Lá nós estamos preparando a sede. Para não poder encontrar milha de sede, não poder fazer a bordo. Que tempo, nós estamos cansados de ir lá, que bordo. Para não ter sistema de irrigação. Eu digo que é só. Mas o gostos não descansam. O trabalho que eu digo fazemos uma hora. Dois horas de tempo. Então não fazemos nem uma hora que eu chegue. Se eu chegue só, você faze rápido. A gente vai pegar outro trabalho mais. Primeiro, nós temos que cortar só um pouco para fazer variação. Nós vamos ver como é que nós cortamos assim. Se não cortar, então eles se dão. Vai virar parte do que o Marte não diz. Logo, nós temos que tomar rama de pulga. Aquela que não faz tudo. Aquela que não faze variação. Que é pulga e dá mais rendimentos. Que curga para ter uma riqueza. A soma nós é de 50. Nós estamos com a colheita de pulga, a partir do meio de junho, para agosto. Logo, nós estamos chegando. Nós estamos dizendo na centro de propostamento. Nós vamos vender. A hora que não vender, nós temos que pegar isso. Nós põe na máquina. A hora que tirar, o óleo está saindo, vai custar sair do parto. Que óleo, então tirar o máximo e põe no zerador, cada centro. Para tirar o arroz, que o meio de tudo é mancado. E a partir de verdade, para não descanso. No futuro, eu gosto de a minha vida tudo mudar. Começada, eu mudar na minha família e vou mudar mais no vizinho. Na por certa, depois a minha vida mudar, quanto mais no meu vizinho, vai mudar só uma metano. Para estar aqui, o câncer aqui está. o câncer aqui está. Obrigado por assistir. Mas agora o meu pai vai buscar a lei, então vai buscar só o fim de sumar. Ainda também que minha papeta tinha fruta verde para vir dar uma casa. E aqui há água também. Aqui sai através de pênis solar que vem dando para não trabalhar. Antes da 8ª classe, eu aprendi manga de coisas sobre florestas, sobre plantas. Já que eu não estou falando como plantas, eu estou protegendo o fogo. A importância da árvore. Eu estou protegendo a chubra. Eu estou protegendo a chubra e chubra. Eu não vou plantar plantas na nossa escola. E o projeto tem que ficar falando que não tem plantas que não vão plantar. O tempo passar a chubra é o dia 15 de maio. Mas eu gosto de plantar, árvores e corta, a chubra só na junta. E falando que o meu pai não sou minha planta, eu estou protegendo a chubra. Só que eu estou protegendo a primeira. A importância da planta é manter a umidade na chum, ilusor e outros mais. O meu pai é importante para eu estar na escola e ter uma facilidade para nós não estourar. Através do pai não é só lá. Ter uma facilidade para nós não estourar até a tarde. O meu pai também tem o meu pai. O meu pai também tem o meu pai também. O meu pai também tem a escola de fertilização, porque eu sou colegas. O meu vizinho está me encarregando o telefone. O meu pai também tem o meu pai. Eu estou contente para eu não vir a morar na tabanca. Ou para meus amigos, meus vizinhos, onde é que nós estouros, nós estamos reunir para não olhar o futuro do nosso filho amanhã. Minha mãe também é dar um bom conselho para não saber como é. A mãe aqui, quando eu vim, para não virar outros lindas que elas estavam na cáncer, é só uma maneira como nós estamos. Tchau. Tchau.